Música Estamos a nove dias das eleições e nos cartórios eleitorais os preparativos já entraram na reta final. Em Presidente Prudente as urnas começaram a receber os dados dos candidatos e partidos. Esse trabalho nos cartórios é chamado de inseminação. É quando as urnas recebem os dados que servirão para o dia da votação. Toda a véspera de eleição é feita a inseminação das urnas com os candidatos, os sistemas eleitorais e depois a lacração para posteriori nas sessões eleitorais. Os arquivos são inseridos por meio desses cartões de memória que já passaram por análise e estão criptografados, ou seja, codificados para evitar fraudes. Tudo é feito sequencialmente até a verificação e por fim os equipamentos são lacrados. Reta final para que os 172.720 eleitores registrados nos dois cartórios da cidade possam escolher os representantes aos cargos de deputados, estadual e federal, senadores, governador e presidente. Assim que esse trabalho for concluído, as urnas estarão prontas para o próximo passo. Antes da votação será feita ainda uma auditoria com representantes de partidos políticos, de entidades como a OAB, do Ministério Público e o Juiz Eleitoral. Para atender as 527 sessões de votação das duas zonas eleitorais em Prudente, são exatas 608 urnas. Tem toda uma preparação com muita antecedência para garantir a segurança do sistema. Em Aracatub e em Rio Preto, as urnas também começaram a ser preparadas hoje.